...tá na onda... ...tá aí o Jack Robinson, olha o australiano... ...progressão monda... ...é o peso... ...Jack Robinson, uma vez jogou o Tânio Padil... ...vá lá embaixo na base, todo mundo manda o que deve... ...o faz uma batida, chupa... ...james lá... ...refeição... ...duas manobras fortes pra ele... ...espera a onda formar no canal aqui... ...o de Taúna adianta a sua prancha, faz a minha entrada e inverte a prancha... ...importante isso... ...variação de manobras também está no critério... ...que os lábios estão observando, Henrique... ...legal, Henrique... ...mão gola com o WhatsApp...